Botafogo! Saiu o Lucas! Pegue pra fazer a defesa! Botando velocidade o Crystal Palace. Gordon, abre o jogo aqui do outro lado com o Klein. Saiu o cruzamento! A bola passa por todo mundo! Vai sair! Tiquinho, boa bola pro Jequinho! Olha só pra com o Tiquinho, afasta a taiga do Crystal Palace! O papel com o Botafogo também. Hooks, rouba essa bola, tá valendo. Vai chegando o Gabriel Pires. Faz a ligação, o toque no meio, não chega no Sauer. Boa bola à frente, Eduardo. O toque mais atrás, Olicê bateu pra defesa. Aí você vê a referência, o Eduardo ajeitando, e a boa defesa do pé. Belli Benitti chega a perna da mar. E agora quem chega é o Tiquinho, pro Jefinho. Bola muito forte, inclusive, os cortes na seleção brasileira. Sobe mais uma vez, opa! O pênalti está marcado! Mais uma vez, ó. Chega o Adrielso pra cima dele. O Zaha cai e o pênalti... ... atingindo seu adversário e cometendo a falta. Vamos para a cobrança. Autorizada a cobrança, Perri! Lucas Peggy pra fazer... Lucas Peggy pra fazer a defesa, ó. Ele deu uma telegrafada, né? Sim. Não bateu bem. Gordon. Klein. Peggy foi lá, dá um tapa na bola. Ela vai pela esquerda, o jogo é pelo meio. Eduardo, na grande área, tenta encontrar um espaço pra bater. Eduardo, sai o Peggy. O toque no meio, afasta de qualquer maneira o Tietê. O Tietê... Ebi Oei. Levantando essa bola, Ebi Oei. Gordon. Afro lado pelo Tietê. Já dá a opção um pouquinho mais à frente o Jefinho. O cruzamento feito, ela passou pelo Tiquinho. O levantamento é com o Patrick. Na hora de matar no peito, a bola escapou. Sobra do Rafael, tenta o levantamento. O Palace, Ebi Oei. Tenta a jogada individual, boa jogada, saiu o cruzamento. Uma bola curta, toque de cabeça, Lucas Peggy de novo. Um pouco mais de animação, Botafogo voltou pior pelo segundo tempo. Boa bola, Vitor Cuesta, saiu o toque, Júnior Santos, limpou, bateu! A bola vai pra... Vai nos braços da galera, Mauro Berti. O melhor do Botafogo, aliás, quase todos os... A tentativa com o Mateta. Vai bater de fora, enxão o pé. Ebi Oei. Boa bola do Vistabara, se passou, bate por baixo. Vai entrando pelo meio o Mateta, esperto. Ligado no processo... Já vai subindo de novo. Olha o PR, o toque a frente. A bola da... Você tá vendo aí o Schluf, que chegou o Ebi Oei. E o Adrielson pra acordar, tentativa mais a frente, o Cuesta errou, o Cuesta errou. Olha o Mateta, Mateta e o PR, ele faz o toque no meio. Já roubou essa bola, bate pro gol, Mateta, pra defesa do Lucas PR. Aí, de novo, o lance do CB destacou, dessa vez, o que ele havia feito de bom, depois tentou de errar. E vamos para a cobrança de falta, a bola levantada, tentativa de cabeça, aqui do Botafogo. Vai botando velocidade o Júnior Santos, invadiu a área o Júnior Santos, tentou limpar o Júnior Santos, o Philips pra fazer o corte. Rafael, vai bater, Rafael, vai bater, bater, bater pro gol, a bola vai. O recuo para o Lucas PR.